Aí está essa igreja carnal. Nós entraremos nisso esta semana. Igreja espiritual, igreja carnal. Eles estão todos regressando direto para as igrejas mães. A Bíblia disse em Apocalipse 17 que eles fariam isto. Estão retornando agora mesmo. Todos eles agindo assim, organizando-se. Rapaz, nós temos certeza. Nós nos organizamos. Nós somos isto e somos aquilo. Não foi assim no princípio. Tirando todo o poder da igreja e pondo-o sobre um bispo ou papa. Deus está em sua igreja, entre o seu povo. Manifestando-se através dos leigos e por toda parte. E no dia de Pentecostes. Quando aquela coluna de fogo desceu sobre o povo. Você notou? Ela se dividiu? E línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Fogo, como línguas. Pousando sobre cada um. O que Deus estava fazendo? Dividindo-se na sua igreja. Entre cada um. Dando as mulheres, aos homens e a todos eles partes do seu espírito. Repartindo-se entre sua igreja. Como pode um homem vir e dizer. O homem santo é o papa. O homem santo é o bispo. O homem santo é Cristo. O Espírito Santo em nós. Como você pode dizer que os leigos não tem palavra a dizer. Cada um de vocês tem algo a dizer. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer. Cada um de vocês tem de levar uma mensagem. Glória! O Espírito Santo se dividiu no dia de Pentecostes. Deus se dividiu no dia de Pentecostes. Deus repartindo-se. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai. O Pai em mim. Eu em vós e vós em mim. Naquele dia o Espírito Santo sobre todos. Em todos. Através de todos. Amém! Aí está! O Espírito Santo tem direito de se mover por toda a parte que ele queira. Sobre qualquer um que ele queira. Você não tem de aceitar o que algum bispo ou algum sacerdote diz. Ele é o nosso único sacerdote. Certo. Um sumo sacerdote. Agora, profeta, sacerdote e rei. É o nosso decreasing para que ele�na fou! Estame muito ferro. Acredita, sacerdote e rei. É a conversa.